Ei, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, iniciando mais um videozinho aqui pra vocês, gente. Como vocês estão? Vou gravar vlog hoje do meu dia. Hoje é dia 4, sexta-feira, meu aniversário. Estou fazendo 24 aninhos e vim começar o videozinho aqui pra vocês. Eu não vou fazer o negócio hoje, tá, gente? Vou fazer amanhã, que é sábado, que eu vou fazer um bolinho aqui em casa. Então vim começar o video aqui pra vocês e conversar um pouquinho com vocês. Esse ano, gente, faz 24 anos, né? Nossa, tô ficando meia! Mas é um ano que eu sou muito grata, eu só consigo ter gratidão por tudo, sabe? Até pelas coisas difíceis que eu passei, mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu nunca tive vontade de comemorar meu aniversário. Gente, nunca! Nunca comemorei meu aniversário depois de grande. Já tive comemorações quando eu era pequena, que minha mãe fazia mais grande. Eu nunca comemorei nada. Eu acho que eu nunca comemorei nenhum bolinho no meu aniversário grande, depois que eu sou grande. Não. E esse ano, eu senti uma vontade tão grande de comemorar. Não de por fazer coisas, até porque eu vou fazer uma coisa bem simples, com pouquíssimas pessoas. Mas de comemorar minha vida, de celebrar mais um ano da minha vida. Porque esse ano foi um ano tão diferente pra mim. Esse ano eu tô uma pessoa muito diferente, eu posso dizer. Olha pra você ver, eu tô tão grata pela minha vida. Gente, nos meus aniversários anteriores, os mais recentes anteriores, eu... chegava o dia do meu aniversário, lógico, era o dia do meu aniversário, mas eu nunca tive empolgação. Era um dia pra mim como se fosse um dia qualquer. E hoje não é um dia qualquer pra mim, não. Hoje é o meu aniversário, hoje eu celebro mais um ano da minha vida. Mais um ano que Deus me permitiu estar aqui. Mais um ano que Deus me permitiu estar do lado do meu filho. Então, isso é muito motivo de comemorar, né, gente? É muito motivo de comemorar, eu me emociono. Mas, vamos lá. Esse ano pra mim, como eu falei pra vocês, eu não posso ter nada mais além de gratidão na minha vida. Até pelos momentos difíceis que eu passei, mas eu sou uma pessoa muito grata, muito grata. Porque hoje eu vejo com outros olhos muitas coisas. Ai, gente, tô chorando, mas de felicidade. De felicidade. Porque... Calma aí, deixa eu me recompor. Ai, meu Deus, tem que trabalhar ainda, então o quê? Porque Deus me mudou muito, gente. Vocês não tem noção de como Deus me mudou, de como Deus mudou minha cabeça, meu coração. Eu vejo que eu passei por algumas provações, mas ele permitiu, porque ele sabia o que ele tava fazendo. Ele sabia onde ele queria me tocar. E ele conseguiu. Hoje eu sou grata até pelas coisas difíceis que eu passei. Porque se não fosse por essas coisas, eu não teria mudado os meus pensamentos. Eu não teria percebido a mulher forte que eu sou. A mulher maravilhosa que eu sou, porque eu sou uma mulher foda. Então eu vejo que Deus me colocou em algumas situações pra eu enxergar. Você tá aqui, você vai passar por isso, porque você é forte. Você é isso aí. Você vai passar por isso, porque você é forte. Você pode passar por isso. Então eu sou muito grata por isso, porque hoje eu me enxergo melhor. Eu enxergo outras coisas melhores com um olhar mais amplo. Enxergo que Deus nos coloca em situações difíceis pra nos fortalecer mesmo. E pra mudar muito a vida. E por mais que eu passei por coisas assim... Gente, misericórdia. Eu preciso trabalhar. E por mais que eu passei por coisas complicadas, eu acho que é o ano que eu sou mais grata. Vocês não estão entendendo. Eu sou grata, grata, grata pela minha mãe. Tem uns problemas dela, mas é minha mãe. Acho que ela vai vir aqui amanhã. Claro, eu tenho que passar lá na casa dela agora pra falar com ela. Eu sou grata pela minha irmã. Que a gente briga, mas é minha melhor amiga. Pelo meu filho, que é tudo pra mim. Pelo Cleito, que é o paizão pro meu filho. E tá se esforçando muito pra gente dar certo. Novamente, pelos meus amigos. Enfim, gente. Eu sou tão grata. Eu tô tão emocionada. Porque esses 24 anos meu... Tá sendo diferente esse ano. Foi um ano diferente. Foi um ano cheio de emoções. Mas um ano que eu tô... Só sei ter gratidão. Enfim, eu não vou ficar aqui chorando. Porque misericórdia. Gente, eu tenho que trabalhar ainda. Enfim, tô tomando meu cafezinho. Eu peguei aqui, ó, um hambústizinho. Toma café. Hoje eu vou trabalhar também até uma hora. Aí saí do serviço. Passar no supermercado. Buscar os pães que eu comendei. E... Vou vir pra casa. Eu tenho que cortar os negócios do cachorro quente hoje. Deixar tudo preparado. Porque eu vou fazer o negócio amanhã ao dia. Então amanhã de manhã eu trabalho. E eu vou chegar do serviço. Vou ter pouquíssimo tempo. Então eu vou adiantar muita coisa hoje. Aí eu vou trabalhar hoje de novo às seis da noite. De seis às dez. E quando eu chegar também eu vou cozinhar o peito de frango. Desfiar. Enfim. Vou fazer algumas coisas pra deixar tudo adiantado. Ontem eu nem gravei pra vocês, gente. Porque foi tudo tão corrido. Eu também trabalhei nesse horário. Até uma. Depois trabalhei de noite. Eu lavei um monte de roupa. Lavei banheiro. Fiz compra. Nem gravei vídeo de compra pra vocês. Fiz compra. Mas é isso aí. Então, gente. Iniciando o vídeo aqui pra vocês. Deixem um like pra mim. Me ajuda a chegar aos 50k. Vou tomar meu café aqui. E vou pro serviço. Quando eu sair de lá eu continuo gravando pra vocês. Tá bom, meus amores? Beijo. Muito obrigada. Muito obrigada. Os comentários que eu sei que vocês vão deixar aí de felicidade. Vocês também fizeram parte desse ano. Eu sou muito grata pelo meu canal. Eu sou muito grata por cada uma de vocês que estão aqui. Tá bom? Beijo. Depois nós continuamos. Gente, acabei de chegar em casa. Deixa eu mostrar pra vocês o meu topo de bolo que eu peguei. Eu acho que eu nem... Não, não mostrei aqui no canal, não. Olha. Vou mostrar aqui pra vocês que eu vou começar a fazer as coisas. Agora a gente encomendei o topo de bolo. Vem nessa sacolinha aqui. Sério, eu tô muito apaixonada com esse topo de bolo. Vocês vão ver. Que coisa, que fofura que ela fez. Ó, ela fez Karine faz 24. Aí eu falei com ela a questão do YouTube. Só que a gente não tava conseguindo achar. Porque a logo do YouTube é vermelha, né? Daí ela fez assim pra mim, ó. Cortou só as palavrinhas, sabe? Fez a mãozinha assim. E fez... Cadê? A mãozinha assim também, ó. Gente, ó que coisa linda. Eu tô apaixonada. Olha isso. Nossa, eu achei muito lindo. Muito lindo mesmo. Agora eu vou fazer outras coisas. Gente, agora eu vou pôr o frango cozinhar. Porque eu vou deixar ele desfiado. Pra amanhã ficar tudo preparado pra fazer o molho. Vou picar a linguiça também. A salsicha, né? Quer dizer, vou picar a salsicha agora também. Corretinho vai estender roupa, né, querido? Cadê? Volta lá. Ele vai estender roupa. As roupas que eu lavei. O Enzo tá aqui brincando, né, meu amor? Tá brincando? Mostra o presente. Hoje é o aniversário de quem? Vamos, pra você. É meu aniversário? Daí agora eu vou picar, porque eu vou limpar a casa. Dar uma ajeitada na casa pra deixar mais ou menos organizada. E eu vou trabalhar hoje à noite ainda, né? Depois o Cleito vai lavar lá a varanda. E bora, então. Gente, comecei aqui. Vou picar a salsicha. Tem 3kg de salsicha, mas eu acho que não é necessário picar isso tudo. Até porque vai peito de frango também. Mas eu vou ver, porque é melhor não faltar, né? Ó, começar a picar a salsichinha aqui. Gente, piquei aqui a salsicha. Só o tanto salsicha que deu. Muita salsicha. Agora eu vou guardar na geladeira. E vou dar uma organizada ali dentro também do... Nem cabe aqui, ó. Tem que guardar só a tampa. Vou dar uma organizada ali nos quartos. Gente, eu vou organizar a casa. Mas olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o quartinho do meu bebêzinho, gente. Olha só como tá ficando. O par do Enzo eu já limpei. Ó, tá arrumadinho. Então, gente, ó. Aqui tá a caminha dele. E o que a gente tá querendo fazer aqui? A gente quer colocar uns nichos aqui, umas prateleiras pra colocar uns brinquedos dele. Tá cheio de brinquedo aqui. E o rack lá da sala, gente, eu trouxe pra cá. E a televisão lá da sala também. Porque a gente tem outra televisão. Quem acompanha o canal aí mais tempo, lembra que a gente tinha outra televisão, né? A gente separou. Cada uma ficou com uma. Aí eu trouxe essa daqui pra cá. Mas eu quero tirar esse rack. Nós vamos pendurar a televisão dele. Eu não vou colocar ela no meu quarto agora. Porque o meu quarto não tem espaço pra colocar. Se eu fosse colocar a televisão no meu quarto, eu tinha que mudar o guarda-roupa de lugar. Eu não vou fazer isso porque o meu guarda-roupa já com muita mudança não tem. Eu não vou ficar arrastando ele. Então a gente vai pendurar ela aqui no quarto do Enzo mesmo. Pendurar. E eu vou comprar uma cômoda pra ele. Vou colocar aqui também. Mas o quarto dele tá ficando muito lindo. Vem cá pra você ver. Seu quarto está ficando bonito. Fala aqui. Está, bebê? O quartinho dele, gente. Ai, eu fico tão feliz. Aí aqui, gente, ficou outra televisão. A televisão maior que era da outra casa. Mas a gente vai pendurar ela também. Tem o negócio de... Eu vou até pedir pro Clayton pendurar de uma vez. Nós vamos pendurar. Eu vou organizar esses negócinhos aqui. Coloquei uns quadrinhos de foto. E eu vou organizar aqui o meu sofá. A gente forró esse pano aqui só por enquanto, né? Porque a gente deita aqui. Eles estavam deitados e eu tava trabalhando. E eu vou continuar organizando. Eu tenho que organizar a sala agora. O meu quarto também tá limpo. É só dar uma ajeitadinha. E a cozinha, que é guardar as vasilhas, limpar o fogão. Eu acho que eu já vou fazer o mousse de uma vez também. Não sei se eu passo a noite ou se eu passo agora. Mas tô vendo aqui. Vou dar um organizado porque eu quero deixar tudo aqui. No esquema já. Porque amanhã o Clayton vai estar trabalhando. O Clayton chega só três horas. O negócio é três e meio. Então, né? Então... Quando as luzes do meu coração, meu coração é sua casa. Quando as luzes do meu coração, seu coração é minha casa. E aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Gente, aqui a ajuda é organizada. O Clayton já tinha limpado, o Clayton já tinha limpado o caso de seda e só tirei o pó aqui mesmo da estante. Olha que bonito que tá. Meu sofá maravilhoso. Aí agora eu vou organizar lá a cozinha. Vou desfiar meu peito, que já deve ter cozinhado. Gente, agora eu vou tomar café na tarde. Tô quase acabando já de organizar a casa. Já organizei tudo pra cá, né? Coloquei esse paninho aqui, mas depois eu tiro. Só pra não sujar. Já desfiei o frango também, já cozinho hoje, eu desfiei. Tomar café pra eu acabar de organizar a cozinha. Aí o Clayton lava a varanda lá mais tarde, que depois eu vou trabalhar. Gente, eu vou aproveitar e vou deixar o almoço pronto mesmo. Eu ia fazer à noite, mas eu vou fazer agora. É, meu filho. Aí os copinhos são assim, ó. Que bonitinho. Aí eu vou encher, vou colocar na geladeira de uma vez já. A receita vocês já sabem que já tem no canal, né? Então eu vou fazer aqui rapidinho. E aí Gente, que copinhos gulosos. Vou ter que ir lá buscar mais um gelatino sem sabor pra eu acabar de fazer. E mais um leite condensado. Mas esses daqui eu já vou guardar, ó. Depois, amanhã, só colocar as pazinhas. Gente, já terminei de fazer o mousse. Coloquei pra gelar. Agora eu vou tomar um banho, né? Porque a pessoa aqui vai trabalhar. Vou usar hoje essa mascarazinha aqui da Dona Scala, ó. Pra mim hidratar meu cabelo. Gente, ela tem um cheirinho tão bom. Vou usar ela hoje pra me hidratar no banho. No banho mesmo. Rapidinho. E tomar um banho. Eu tive que fazer minha unha. Meu Deus do céu. Vou tomar banho rapidinho pra me fazer minha unha. Tinha esquecido. Gente, eu tomei banho. Lavei meu cabelo. Tenho que fazer minha unha rapidinho. Só vou... Ó, eu tirei aquela unha de gel, ó. Minha unha tá pequena ainda. Vou pintar com esse azul aqui da Haskell. Que é maravilhoso. Eu tô pensando em jogar o outro por cima. Deixa eu ver aqui. Tô pensando em jogar esse aqui por cima, ó. Ele é cintilante, ó. Eu tô pensando em passar esse e jogar esse azul cintilante aqui por cima. Mas ainda não sei. Vou fazer aqui rapidinho. Essa luz tá esperando. E me arrumar pra me trabalhar, né? Vou tirar essa base. Que eu passei uma base aqui na minha unha. Porque quando a gente faz unha de gel, a unha fica mais fraca. Amores, estou pronta para ir trabalhar. Fiz o makezinho aqui. Fiz minha unha, ó. Pentei de um azul bem escurão. Aí passei um cintilante azul por cima. O Coy está colocando a televisão aqui, gente, ó. Colocou já, né? Pendurou. Agora ele vai tirar o pozinho. Porque eu tinha limpado. Né? Bonito. Aí ele colocou aqui. E eu estou pronta para ir trabalhar. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu quero chegar em casa hoje e editar esse vídeo. Para ir para o canal para vocês amanhã. Que é sábado, né? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu também não vou fazer nada demais quando eu chegar. Só vou editar o vídeo. É o que eu tinha para adiantar. Hoje eu adiantei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo.